O Amapá vai receber mais de 21 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor será utilizado em ações de resposta à situação de calamidade pública na capital Macapá e demais municípios afetados pela falta de energia elétrica causada por um incêndio em uma das principais subestações do Estado.